Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus, também contrasta a passagem de Mateus capítulo 1, versículo 4 a 11. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, daste-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra? E Jesus respondendo disse-lhe, Dito está, não tentarás ao Senhor, teu Deus. E acabando o diabo, toda tentação ausentou-se dele por algum tempo. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, retornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis deste provérbio, médico cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a sarepta de Sidon, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão na Amã ou Ciro. E todos na sinagoga ouvindo esta coisa se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, e desde a Cafarnaum, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinavam nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Cura de um endemoniado também encontrará essa passagem em Marcos 1, versículo 23 a 28. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai daí. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falava entre si uns e outros, dizendo, Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos, manda com autoridade e poder, e ele sai? A cura da sogra de Pedro. Também encontra essa passagem em Mateus, capítulo 8, do versículo 14 até o 17. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam. E, pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar secreto. E a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o demitiam, para que não se ausentassem deles. Ele, porém, desdisse, Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Bom dia a todos, feito o Lipas e só lhe dá o glória.